Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, hoje é o seguinte, a gente vai lá na favela dos caras, vou invadir lá, os moleques já estão lá esperando eu, então a gente já marcou um ponto de encontro lá no local, deixa eu vazar aqui da minha casa, já é 3h50 da manhã, tá ligado? 3h50 da manhã, tô gravando a... meu Deus, essa poeirinha aqui quebrou nós, hein? Tô gravando, deixa eu passar por aqui, mano, porra, tá osso, essa estradinha aqui, tô gravando a 50 FPS novamente, último vídeo a 50 FPS os caras falaram que ficou bom, então a gente vai testar essa aí entrando na favela dos caras, de noite o FPS fica meio ruimzinho pra mim mesmo, porque GTA não combina com a AMD, né? já tô com o processador da AMD, então, tô indo lá pro local, os moleques já tá esperando, é marcando um ponto de encontro lá, é um local de, tipo, tatuagem, e aí a gente vai decidir por onde a gente vai entrar, mano, tá eu e mais dois, é, eu, pistoleiro e mais um, com o Lanzini não tá no momento, a gente vai tentar pegar esses caras lá, mano, eles ficam invadindo direto aqui a nossa favela, então a gente vai tentar pegar eles de surpresa lá, e é bom que a gente também conhece a favelinha nova que tem lá, né? eu ainda não sei como é que é o local, por isso que a gente tem que estudar por onde a gente vai entrar, mano, não vai entrar as cegas no local, a gente vai dar uma olhadinha, vai passar, aí depois a gente pega e volta, tá ligado? e é assim, tios, ó aí tão chegando aqui no local, hein? ali na frente a marcação, os moleques já tão ali esperando, tranquilamente, já tá amanhecendo o bagulho, né? cadê os moleques? Tava aqui, né? marquei aqui, cadê eles? cadê esses idiotas, mano? Tá atrás? aí tá de tiração, né, mano? cadê esse moleque, velho? o moleque chegou aqui, vambora, hein? e aí, nego? calma, porra, vai encostar na moto aí, caralho, vai quebrar cadê, vamo? vamos dar uma olhada ali por cima, ali, velho a gente passar por cima é melhor, hein? bora agora, dá isso aí? tá, o que que é? tá com o colete aí na bolsa, não já, já, já botei o colete, já já tá com medo, vambora vambora calma aí, deixa eu ver aqui vamos, vamos, vamos lugar mais, melhorzinho aqui é por aqui por cima aí, cheguei, cheguei vambora, vambora achei um caminhozinho tem que ser com o caminho que a motinha deles também sobe aqui dá de boa a motinha sobe tranquilamente na favela onde eu nasci e vamos ver em outro lugar e ter a consciência vamos devagarzinho, que os caras podem estar em contenção também ninguém aqui é besta já tá quase chegando eu quero fitar de longe porque eu não conheço muito a favela, né, mano eu nunca vi nessa favela olha lá, a favelinha deles lá lá no fundo, lá já aí, mano, a favelinha ali é grande, hein, mano seguinte, atividade agora a favelinha ali é grande vamos por cima aqui, vamos por cima aqui sim, sim e aqui não dá, aqui não dá vamos por aqui mesmo, por aí mesmo por aqui por cima aqui já dá pra dar uma olhada melhor aqui já dá pra dar uma olhadinha melhor, né aqui já é favela já, mano tá freando aí, porra vamos desse aqui aqui calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí deixa a moto aqui, deixa a moto por aqui bem guardadinha, tá ligado vou tirar o capacete e botar a máscara, mano a máscara do duende, tio, a máscara do duende dá uma olhada, hein, vamos dar uma olhada é o seguinte hoje eu vim aí no meio dela tem um campinho, tá ligado? tô ligado no meio dela tem um campinho agora toma cuidado com essas casas aí pra não ter fogueteiro, mano entendi, entendi mas é muita casa, hein, mano você sabe mais ou menos por onde esses caras ficam? hoje eu tinha uma trocação de tiro imensa aqui, mano ficaram um monte de cara mais aqui pra cima, mano tô ligado vamos dar uma limpada aqui por cima primeiro freguei, cheguei dar uma limpada aqui por cima que aqui é melhor, mano que aí a gente já livra essas porra aqui, tio senão a gente toma nas costinhas aí já era, né, mano aqui tá tranquilo e calma aparentemente tá tranquilo aqui aí o fogueteiro seria bom ele ficar ou nessa casa aí daqui na nossa frente ou aqui mesmo antes que a gente tá, mano aquela casa ali é a mais alta, mano será que a gente consegue chegar nela lá, mano? acho que dá, hein acho que dá pra gente subir nela lá, hein vamos tentar tem um negócio pra subir ali sim, sim, sim vamos embora lá vamos embora lá se liga, se liga os malucos tava todo mundo aqui protegendo o malucão aí eu acho que isso é cara do chefe, mano é melhor ainda, tio é melhor ainda dá o portãozão deve ser a casa do chefe, mano chiu, 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 chiu vou ficar no chiu aqui pra subir aqui é a casa do chefe sem certeza, mano vamos ver se vai ter alguém aqui a gente já surpreende e já pega o cara, tio nada, não tem nada, hein não tem nada, nada, nada o bom é que se não tiver ninguém a gente já vai fitando a favela toda, mano tá ligado? já vai fitando mas eu acho que tem sim essa porcaria aqui, mano se não tiver gente, bom que a gente dá uma limpada aqui não tem ninguém ó, se dá pra ver na sombra então aqui não, irmão vamos aproveitar e vamos dar uma olhada a favela dele ué, vamos aproveitar se não tiver a gente aproveita aqui certeza é um local que os caras podem ficar mas eles tomam ali de cima essa casa desse chefe deles aqui, ó eu acho que dá pra ir lá em cima se a gente quiser acho que dá pra ir lá em cima e lá em cima dá pra dar uma olhada sinistra, cara rapaz, tem várias bequinhas aqui nessa favela, hein vamos descer, vamos descer descer aqui tranquilamente aparentemente os caras não estão aqui em cima não, velho aparentemente aparentemente eles não estão aproveitar e fitar esse muro aqui encosta no muro, encosta no muro encosta no muro, tá ligado? e mirando lá pra cima vamos ir mirando devagarzinho tranquilamente vamos fitar essa favelinha toda de cabo a rabo, tá ligado? vamos ver por onde esses caras ficam mais posicionados ó o campinho ó o campinho tá aqui, ó o campinho os caras falaram atirou, passou campinho, campinho campinho aí vai cruzado acho que eu deixei ele olhando cruzado aí avança, avança aqui não tem nada tranquilamente é o seguinte quando eu vim aqui hoje o lugar bom que eu tinha visão do campinho foi ali pra cima tá ligado? aqui ó tô ligado pode crer pode crer eu tô fitando aqui hum, ele tava por aqui pode crer belo local belo local aqui dá pra fazer uma enroscada pra eles fácil, fácil esse cara fica ali na quadrinha e já toma balaça vamos continuar vamos continuar vamos limpando vamos limpando tudo vamos pegar todos os pontos que eles podem também ficar pô, não me perdi de vocês aqui ó aqui também dá aqui né e dá pra subir aqui também mano dá pra subir aqui aqui não vai enrolar nenhum tem não, tem não aqui não dá pra passar não só se o cara for muito seco belo local belo local aqui rapaz, aqui dá pra ficar os caras ficarem com muito lugar mano, você é doido sim 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 vamos embora vamos continuar vamos continuar cadê os caras tiozão pode ir naquela outra favela lá mano, do cristo pode crer pode crer a gente dá a limpada nas duas favelas mano mas lá tem lá tem os negros lá mano a gente limpa tudo vamos só terminar isso aqui a gente vai pra outra também subir em cima nessas áreas aí tem ninguém ali tranquilo olha esses bequinhos mano você é doido que favelinha top essa aqui também mano é bom que vocês vão conhecer nas favelas mano que aí quando tiver operação foca aí foca aí fica posicionado aí vem barulho de carro cuidado aí vai tomar um rolo aí tranquilo e calmo a favelinha tá limpa nem morador tem nessa porra carai mano acho que é melhor a gente vai pra outra favela dar uma conhecida lá e meio de lá eu acho que vai ter gente essa aqui os caras opa tem escadinha aqui mano olha o esconderijo cara nossa senhora dá até pra se perder aqui dentro eu já me perdi na real como é que sai daqui ah aqui ufa carai vambora 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 subir lá pra outra tem uns bequinhos aqui é ali eu também vi um beco ali também bem escondido carai mano olha os becos nossa mano esses bequinhos aqui é meio louco carai tinha tanta favela pra escolher até que essa aqui é maneirinha aquela nossa também massa ó combi combi carro aí mano se esconde tio não sei quem é né mano metei a peitada aqui no canto bora atrás bora atrás vamos pra outra vamos pra outra aqui aparentemente aqui os caras tão dormindo deve estar dentro da casa dos moradores aí esses caras vambora 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 lá pra outra vamos subir pegar as motos lá mas vai vai calma aí os caras já podem botar a cara vambora mano favelinha top hein mesmo opa ouviu barulho aí cuidado cuidado ouviu barulho barulho aqui eu ouvi certeza que eu ouvi alguma coisa batendo olha o orelhão tranquilamente tá vendo mais ninguém tranquilidade tranquilidade nada nada só tem os orelhão vamos subir pelo bequinho aqui carai deu uma limpa na chama uma alma mano cadê o outro mano o cara você perdeu o burro calma aí ele sabe onde é que tá a moto vambora vambora ele sabe onde que tá carai olha o tanto de bequinho que tem aqui mano olha aqui é muito beco é muito lugar pra olhar velho é favelinha massa não tinha ninguém limpamos o local nada nada agora a gente vai pra outra a outra aparentemente tem cara lá parece que nosso informante já falou que tem gente lá mano então essa daqui a gente não tinha certeza essa aqui aquela outra parece que tem a gente vai lá pra aquele local ó tem um cara aqui tem um cara aqui mano nossa senhora é americano sorte gente vocês deram sorte rapaziada cadê o outro agora minha motinha tá aqui cadê ela ué 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 cadê minha moto eu deixei ela destrancada como é que é deixei ela destrancada deixei será que alguém levou tá achando que nem nem ai tá de brincadeira hein mano como é que o cara conseguiu levar minha moto mano carai o cara afetou de longe levou minha moto velho ai cara nem saber tio vamos pegar essa moto aqui mesmo o o outro deve estar indo lá pelo outro caminho né ou ele pegou sua moto não sei pode ser também deve ter pegou minha moto vambora esperar vambora esperar ele lá perto da outra lá vambora esperar ele lá perto da outra vambora 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 é aque é onde é essa aí é perto do cobre lá oi é perto do cobre ah não eu acho que é peraí rapidão a gente tem que entrar por um a gente tem que entrar por aqui ó por aqui ó a gente tem que ver vem por aqui aí depois aqui sobe tá ligado e entra aqui ó naturalmente a gente vai ficar pronto assim mesmo já tá armado qualquer coisa que acontecer a gente vai ter que meter bala de qualquer jeito eu não vou ficar perdendo no smg né e eu dou fuga com essa moto aqui nós não tem essa não deixa eu ver polícia da fuga vai pegar nunca pega nunca irmã Andrade pegar nunca essa favela que a gente vai agora ela tem um Cristo redentor mano então tem que ficar esperto parece que ele tá bozinando pra me parar ó o patrão o patrão o patrão mandou no radinho aqui que os os coxinha acordou aí se a gente quiser fazer uma ação pegar uma grana é o seguinte então vamos ali primeiro dar uma olhada de longe naquela favelinha ali vamos dar uma olhadinha aí a gente vai direto lá pra lá pra nossa favela a gente decide lá tranquilo beleza beleza tranquilo ó fala pra ele ir pra lá porra lá pra favela pra aquela favelinha lá pra você ver aquela lá do Cristo tá vou beleza vou aqui ligar o radinho vou mandar pra eles o chefe tá sendo preso irmão aonde aonde o chefe tá sendo preso lá na concessionária concessionária vai 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 calma aí como é que ele pegou essa informação como é que você pegou essa informação quem falou o carinha aqui falou no rádio ele falou que ouviu o chefe gritando que do nada o rádio parou ele me avisou o cara que sumiu vai 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 a gente tem que ir rápido estamos pegando o cara da nossa coisa vamos meter bala nos caras nos coxa lá na concessionária lá na concessionária já sei onde que é já sei até por onde entrar vamos embora já tá dando raiva já tá dando raiva os caras já estão lá vou entrar aqui vou entrar aqui eu entrei aqui certeza que estão aqui embaixo tá ok mesmo aqui embaixo os caras desce lá desce lá vem vem chega aí chega aí não dá não dá vai ter que ser por aqui mesmo chega aí chega aí o negócio nem aqui não ele viu que a ambulância foi pra outro lugar ele foi pra outro lugar chega aí chega aí ambulância ambulância não camburão camburão vem cá vem cá rápido calma tá tentando subir aqui ó o cara ali o cara ali vai me levar ali onde que tá os caras os caras os caras tá levando nosso chefe lá tio meu Deus do céu cadê tio a polícia a polícia nossa senhora passa mil essa hein meu Deus do céu tio acertou uns boletes acertou uns boletes acabei de ver acabei de ver carai tio os caras estão ali aí vai quebrar nós carai o cara passou por cima de mim meu Deus a polícia aqui carai a polícia ali que porra que foi aquela ali o cara passou por cima de mim com carro e moto nossa senhora que confusão é essa eu não consigo tirar a arma da minha mão eu tô tentando puxar não vem será que não dá pra dar tiro de coisa não vem aí quebra mano não consigo dar tiro nossa vou ter que armar um local aqui porque quando os caras passarem eu meter a bala caraca mano tô tentando pegar pistola nossa aconteceu muita coisa ali a polícia ali a polícia lá carai ela é uma fuguinha da polícia aqui se é louco eu vou ficar pra trás não é ruim também umas balinhas já carai como que eu vou pegar ela olha ali passou de novo passou de novo olha lá carai como que eu vou pegar eles eu não sei mano a gente tem que ficar no lugar onde que eles vão passar aí dá aquela rajada o negócio é que eles vão pro local que não dá pra gente ir lá na polícia ele estava bem aqui estava ali eles estavam ali eu vou subir em cima embaixo dessa ponte que eu estou subindo em cima tá vendo um monte de polícia lá embaixo não tem essa ponte que passa aqui tem uma ponte do lado da condicionária desci o tiro nele eu vou resgatar o Lanzini eu vou resgatar o Lanzini sobe sobe na moto patrão sobe na moto rápido sobe patrão vai sobe carai sobe porra sobe 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 porra resgatei o Lanzini já tô ligado porra patrão carai aí tá vindo atrás de nós ainda vou pegar a rodovia tá ligado conta com o Tonhão e fala que o chefe tá seguro tamo aqui na barragem fala que o Tonhão vem aqui fica atividade tamo na barragem pode vir tá seguro eu acho eles tavam ali tá ligado a gente vai deixar aqui a motinha aqui a gente vai sem máscara mesmo máscara não vai proteger nós de nada vamos embora aqui pelo cantinho aqui a gente vai limpando tudo mano tá tranquilinho aqui tranquilinho vou ver o o Samu parado mano vou limpar aqui dentro também vai que a polícia tá aqui tá tranquilo nada aqui nada aqui deixa eu ver se os caras não estão aqui cadê eles eram pra cá tá limpo tá limpo tá limpo e tem um L ali em cima aquele L ali acho que ele não tá com nós não acho que nem com eles também tá tranquilo nossa senhora vou ter que guardar a arma e ir pra favela carai que loucura mano eu tentando dar tiro de pistola dentro da moto e não dá não tem que sair da moto não consigo atirar com a moto em movimento tem servidor que dá agora aqui não dá eu tô apertando o botão porcaria do negócio não sai bala carai vambora vambora deixa eu ver para os moleques onde é que eles estão que a gente vai embora vocês estão aonde já era resgatei já o Lanzinho já conseguiu já aí o Lanzinho falou não vou lá ajudar meu pai nossa senhora mano eu tentando dar tiro de pistola não dá não cara de moto eu matei dois ainda de moto você conseguiu atirar não eu já atiria eu desci ah sim você tá lá na favela já tô na barragem vem aqui buscar aqui eu vou sozinho eu dei a moto do Lanzinho vai lá para a barragem eu acho mas você foi pela aquela entrada que era a nossa sim sim barragem é a barragem não foi a nossa não é a DA a gente subiu pela eu tô subindo pela DA foi pela DA sim sim ah é para aqui para aqui ou que dá na barragem então pode ser a DA pode ser a... não eu vou subir a barragem aqui e vou chegar ali pra ficar tranquilo não não já se precisar não você já tá onde? é vai lá para o hospital não não vamos embora a gente não tem que ir embora não a gente pode ir embora mais ou menos ele quer ir lá no hospital ele vai acabar sendo o teu se deixar o meu não aqui é hospital tio você é doido vamos depois o líder falou que vai lá de novo para ele deixa ele lá ele vai lá a gente não matou todo mundo não e os policial que lembra ainda vai abrir dele é é cadê 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 é vocês estão aqui pela parte de trás aqui estamos na frente do motoclube ah vocês estão lá no motoclube calma aí espera aí não na frente do tico motoclube tá ligado tô ligado tô ligado tô indo pra aí caraca eu passei pra lá passei pra cá mano e eu tentando dar bala de pistola e não dava aí eu saí da moto eu saí da moto aí eu fiquei olhando ali não consegui ver ninguém nossa senhora eu fiquei toda hora cortando a polícia ali eu vi eu quase atropelei você eu só tava só atirando a tensão tá ligado mano você teve uma parte ali que você e mais a polícia passou por cima de mim foi velho vocês estão dentro aqui do motoclube não ah tô vendo tô vendo tô vendo tô vendo caralho tô dentro da minha moto ainda cientes ó vambora eu vou para onde vai eu quero trocar minha roupa e cadê o manzini o manzini foi lá eu estou vambora vambora deixa ele lá já salvamos ele eu já salvei ele vamos voltar para a nossa favela então vamos voltar para a nossa favela vai dar essas armas vamos trocar de roupa vamos trocar de roupa não mas a gente troca lá em cima da favela é vamos para lá calma aí na hora que vocês passaram lá eles estavam fora da na hora que eu passei eles estavam fora do carro então não dava para me parar senão eu ia tomar um monte de bala eu passei direto aí eles meteram uma rajadinha e me acertou no colete eles começaram a acertar em todo mundo que estava lá em volta um milhão eu vejo o torneio subindo eu passei com esse computador para mim eu sei que foi a moto e o carro da polícia passou por cima esse cara estava tão rápido que os caras nossa senhora foi sorte ali senão eu tinha levado meu crânio caramba é galera estamos voltando aqui rapaz o negócio ficou doido ali agora caraca rapaz tomei uns balinhas no colete vou ter que trocar esse colete que o bichinho já está meio ruim ali então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo já voltando aqui para a favela amanhã amanhã a gente vai tentar fazer uma ação de banco com aquelas foda tá ligado vamos tentar vamos tentar vai dar certo como é que a gente vai saber é roleplay ninguém combina igual outros lugares que vocês ficam vendo o vídeo e acham que o cara é foda no tiro então fica esperto aí deixa o like compartilha valeu falou e até o próximo vídeo fui tchau tchau